O Bate-Bola de hoje vai marcar um gol de placa. Nosso entrevistado está sempre disposto a marcar um golaço. Com apenas 25 anos, ele é solteiro, estudante de direito e, acima de tudo, perfeccionista. Seja no esporte ou na política, está sempre disposto para ser escalado e vencer a partida. Tenho aqui ao meu lado o jogador de futebol e atual secretário de esporte municipal, Valério Barbosa. Tudo bom, Valinho? Tudo bom, Eduardo. Satisfação em estar no programa pela primeira vez. Satisfação é nossa, Valinho. Programa com uma grande audiência e estamos à disposição do amigo. Valinho, me diga uma coisa, começando como jogador de futebol. Você teve uma carreira invejável. Apesar de muito novo, quais foram os clubes que você jogou e que influência isso teve e tem ainda hoje na sua gestão como secretário? Olha, Eduardo, eu comecei há uns 10 anos, onde iniciei no CRB. Aos 16, fui para o Grêmio de Porto Alegre. Em seguida, fui para o Juventus de São Paulo. Retornei para o CRB. Fui para São Paulo, no Corinthians, no ano de 2000, onde eu parei de jogar futebol profissionalmente, mas continuei com o futebol. Ainda bateu a bolinha. E como você viu lá no sábado, a gente ainda mantém o esporte como uma das prioridades na nossa vida. Me diga uma coisa, e que influência isso tem exercido na sua gestão como secretário? Olha, Eduardo, a noção. Então, você também, que é um desportista, um atleta, sabe como isso influencia positivamente quando você está à frente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Então, faz com que você sinta de perto a carência que o atleta tem, certo? Quando não é visto com bons olhos. Então, essa experiência de você ter sido atleta e estar ligado diretamente ao esporte, realmente tem uma influência muito grande e facilita para que você desenvolva políticas públicas para o esporte. Maninho, me diga uma coisa. Você assumiu no início do governo a CEMEL, que é uma secretaria, eu lhe sou muito sincero, apesar de na época nós estarmos no mesmo grupo, mas a secretaria com pouquíssima expressividade, aliás, com quase nenhuma atuação. Que desafios você encontrou e quais foram os projetos que você entendeu como prioritário para que hoje a CEMEL fosse vista com outros olhos? Olha, Eduardo, como você colocou, nós encontramos o órgão realmente com um desgaste muito grande, nada contra quem passou, mas não tinha nenhuma política direcionada para o esporte. Então, realmente foi um desafio muito grande, mas com o passar do tempo nós fomos vencendo etapas, desenvolvemos já várias ações e temos muito ainda a colocar em prática à frente da CEMEL. A lei de incentivo, ela foi feita na época que eu também era secretário estadual, eu tive até uma participação, uma vez que quando o governo do estado não aprovou a lei, em virtude de que você fazia a lei de incentivo, eles não entendiam como incentivo, e na realidade uma renúncia fiscal. Então, a responsabilidade era muito maior. E na época nós tínhamos essa lei, que era uma lei estadual, a princípio foi utilizada com percentuais do estado, o que não era a realidade do município. Essa lei precisou ser regulamentada já na sua gestão, como é que está? E como é que anda a lei de incentivo? Veja bem, foi um dos desafios que nós pegamos, existe a lei Fontan, que foi feita pelo vereador e presidente da Câmara, Arnaldo Fontan, só precisava de um... O secretário municipal, desculpa interromper, era o Chico Holanda, vereador Chico Holanda, que hoje é o líder do governo. Isso, então nós pegamos a lei, fizemos uma modificação na lei, não é na lei, mas alguns ajustes para tornar ela mais viável para as entidades esportivas, que hoje se encontra na Procuradoria-Geral do município, saindo de lá, certo? O prefeito já assumiu o compromisso com as associações, com as federações, enfim, com as entidades esportivas, de que irá assinar esse decreto, certo? A lei Fontan. E isso possibilitará uma política pública de esporte muito boa. Nós teremos condições de realmente colocar à disposição das entidades esportivas para que eles desenvolvam projetos sociais e esportivos, para que faça com que o esporte na nossa capital e no nosso estado cresça. Maninho, eu tenho falado muito aqui sobre gestão esportiva. E assim, a atividade esportiva, ela é madura, mas a gestão, ela tem que ser profissional. E a gente, às vezes, vê nos presidentes de federações projetos muito mal elaborados, muitas vezes eles querem recurso apenas com um ofício ou com um plano, um custo que muitas vezes não é o real. E isso tem dificuldade, inclusive foi feito o fórum e tal. Você tem sentido com essa nova visão de vocês, com o Conselho Municipal, também com a participação das federações, isso tem mudado? Qual é o relacionamento de vocês hoje com as federações esportivas? Olha, como você próprio colocou no início da entrevista, nós tínhamos... A CEMEL era um órgão muito desacreditado. E eu, preocupado com isso, eu procurei chamar cada presidente de associação, de federação, exatamente para a gente voltar a fazer essa parceria. E a cada vez que o presidente vem nos procurar, a gente procura exatamente nesse ponto, você falando sobre gestão, que é muito importante colocar para eles, que nem sempre nós, como gestores, temos condições de incentivar daquela forma. Mas a gente procura ser realista, conversar, para que o projeto seja desenvolvido em parceria. E, infelizmente, nem todos os projetos colocamos em prática. Mas nós temos sempre a boa vontade, não é? E eu não tenho dúvida de que a cada dia eles estão entendendo isso. E o nosso esporte, a cada dia, está crescendo no nosso município. Vani, me diga uma coisa. Nós temos um projeto já aprovado, que, sem dúvida nenhuma, será o marco da sua administração, será o marco da administração do prefeito de São Meida, que é o projeto da Vila Olímpica. Quando isso virará realidade, já que já foi aprovado, se eu não me engano, os recursos já estão aí. Quando isso virará realidade e como você vê isso? E como isso impulsionará o esporte amador do nosso estado? Bem, Eduardo, esse projeto que nós levamos é um projeto na ordem de 4 milhões de reais. Nós já temos 2 milhões de reais depositados. Tem alguma contrapartida do município? Os recursos são todos? Não, tem a contrapartida do município. Certa contrapartida de 5%, onde na ordem de 4 milhões... Baixíssimo, foi muito bem, né? Nós já temos 2 milhões de reais depositados na Caixa Econômica Federal. O ministro Agnello Queiroz, junto com o secretário nacional de Esporte Educacional, doutor Rafael Barbosa, tem sido... Tem dado uma contribuição muito grande, né? Tem sido muito atencioso para com o Maceió, para com o prefeito Cícero Almeida, acreditando e vendo que realmente o município de Maceió está mudando, não é? Então, é um projeto que realmente, como você colocou, será o marco da nossa administração, da administração do prefeito Cícero Almeida, onde lá nós teremos um campo oficial, uma pista de atletismo... Um campo de futebol? Um campo de futebol oficial, com uma pista de atletismo... Já nos moldes, 400 metros, de tartana... Isso, tudo oficial. Muito legal. Um campo de futebol, pista de atletismo, um ginásio, duas quadras poliesportivas, duas quadras de tênis, duas quadras de areia, um centro administrativo com refeitório, com academia, com fisioterapia, com alojamentos, enfim, com estacionamentos, com a piscina olímpica, enfim, vamos colocar à disposição, principalmente dos que mais necessitam, uma vila olímpica aberta ao público, aberta às comunidades carentes. Ali fica mais fácil você descobrir novos talentos, né? Pode até fazer parceria com as gerações para que ali treine também as seleções alunas, que é uma das questões que eles tanto reclamam. Varninho, nosso tempo está se esgotando, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, parabenizar em nome de todo o segmento esportivo, estamos aqui abertos para a divulgação de seus projetos, quer dizer, fique à vontade, o programa é seu, o programa é da classe esportiva. E, inclusive, nós temos, terminando o quadro, nós temos uma pergunta rápida, uma resposta rápida também, que é o nosso pingue-pongue, e você não vai poder fugir dela. E depois você fica com as considerações finais. Me diga uma coisa, Varninho, para você o que é um golpe certeiro? Um golpe certeiro é a honestidade, você ser sempre honesto. Um golpe baixo? A ingratidão. Eu conheço, eu confio também, estou de plena acordo com você. Quem merece o cinturão da vitória? Eu acho que sempre Deus. Quem deveria perder o direito de lutar? O desonesto, o ingrato. Você hoje, Varninho, está concentrado para que desafio? Eduardo, estou concentrado para a vida pública. Para a vida pública. Seja no executivo ou no legislativo mesmo. Obrigado, Varninho, fica agora com os seus minutos. Obrigado a você, Eduardo. E dizer também que a gente está sempre à disposição do programa Esporte Campeão. Então, parabenizar você que está iniciando essa vida de apresentador. Isso. Parabenizar. E dizer também que estamos à disposição do amigo. As federações, associações que são nossos parceiros, tenham todos ciência de que estamos preocupados em colocar o esporte no lugar onde ele sempre merece. Obrigado, Varninho. Hoje, ficamos com o Varninho Barbosa, secretário municipal de esporte. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital. Sao. Sao.